O que se pretende hoje é a escolha de novos modelos para o Moda Luanda 2018. A Step deu a oportunidade aos modelos e nós temos que cobrir, acompanhar em logo. Aqui há muita gente. O que é que achas? O que é que vão te escolher? Porque eu tenho um perfil e potencial. O que é que achas? Vais passar? Vou. Com certeza. Vou passar. Gostei da confiança. O que é que vais apresentar? O que é que vais mostrar lá para eles? Meu perfil. Tu tens as técnicas de passar? Sim, tenho. Quais são as técnicas de passar? Pivó, meio pivó. Pretenda demonstrar o pivó e o meio pivó. Boa sorte. Obrigada. Dá aí carga nas técnicas de passar. Vou ver as técnicas de passar. Vou. Obrigado. Eu vi a Raquel na mesa de jurados. Qual é exatamente a sua função? É selecionar também, certo? Também selecionar, exatamente. Estamos a recrutar novos modelos, tanto para a Step Models como para passar na Modelanda. A ideia, então, é recrutar novos modelos para a Modelanda. Não é exclusivamente para a Modelanda, como se pensava? Não, é exclusivo para a Modelanda, mas a partir da Step Models, claro. Ah, a partir da Step Models. E como é que está a ver? Qual é a opinião que tem em relação aos modelos angolanos? Não, tenho uma boa opinião. Temos excelentes modelos. Excelentes modelos. E queremos mais. Já escolheu alguns aí? Isso fica no segredo dos deuses. Vamos esperar então a Modelanda. Exato. Seja um grande amigo. Sim, vai ser de certeza absoluta. Alguma dica que tem dado aos modelos que estão ali? Com certeza. Eu aconselho a quem quiser ingressar para o mundo da moda, que não desanime, segue os sonhos, não para por aqui. Porque nós também começamos assim, né? Muitos de nós estamos aqui é porque começamos do zero. Chegamos até onde chegamos porque fomos atrás dos nossos sonhos. Então, para todos os jovens, quem estiver interessado a ser modelo, a ser míster, não desanime, vai atrás. A caminhada não é fácil, né? Não é fácil. Então, não desanime, continua a bater as portas. Muitos de nós fomos humilhados, mas por motivação e força de vontade fomos atrás dos nossos sonhos. E hoje estamos aqui, graças a Deus. Bem, para este caso nós pretendemos, acima de tudo, fazer uma primeira triagem para ver se encontramos potenciais candidatos a passar uma segunda fase e, eventualmente, chegarem à possibilidade, alguns, em alguns casos, de poderem desfilar na próxima edição do Moda Luana, que é a 21ª edição. Por outro lado, também aproveitamos para descobrir potenciais valores para outras áreas do mundo da moda, porque o mundo da moda não é só passarelo, não é só ser manequim. Então, nós também estamos aqui com este segundo olhar, tentar perceber de outras valências que muitos jovens podem ter, e, eventualmente, não com manequins, mas para as outras áreas. Por isso, é um casting aberto, é a primeira triagem e vamos ver no que é que vai dar. Mas a porta deve ser muito estreita, não é por isso? É assim, isso é como tudo. As oportunidades têm que ser bem filtradas, mas quem as aproveita ou quem tiver a possibilidade de passar, não quer dizer que está tudo garantido. Se não houver da parte das pessoas que foram selecionadas entrega, responsabilidade e trabalho também na área, porque as pessoas, a juventude, temos que chamar a atenção da juventude de forma muito realista. O mundo da moda, ou esta vida profissional da moda, não é assim uma festa, não é? É uma área profissional muito exigente, exige muito das pessoas, exige muita entrega, responsabilidade, profissionalismo, seriedade. E é isso que nós tentamos também passar, mesmo nos castings, começar a perceber, com algumas conversas que temos com eles, o que é que podemos esperar destas pessoas. Por isso, é sempre uma oportunidade, quando há um casting, acho que é sempre uma oportunidade para os jovens mostrarem aquilo que querem fazer, mostrarem as suas valências e os seus sonhos, porque isso também é muito importante para nós, ou para quem está da parte dos bastidores na produção, perceber que há pessoas com potencial para fazer isto daqui a 5, 6 anos. Mas temos também próximos, sei lá, Charam Diniz, Maria Borges, etc. É assim, o sonho, a meta para muita gente pode ser esta, mas eu acho que o melhor é desafiá-los a serem eles próprios. E depois o futuro... Mas é uma grande monta. É, é uma monta, é uma fasquia também alta, não é? Não é, quererem ser uma Charam Diniz ou uma Maria Borges, a fasquia é alta, mas há belíssimas profissionais em Angola que têm um percurso de 15, 16, 17 anos a trabalhar, que também são referência para muitos jovens. Então, eu desafio sempre a serem eles próprios, a procurarem o seu caminho, porque o nosso DNA é diferente de um para o outro. Então, por mais que queiramos imitar alguém, às vezes isso é limitativo. Então, acho que é preferível a pessoa procurar o seu caminho, descobrir que tem algum potencial, tem algum diferencial para mostrar e seguir em frente. E temos a data para o Moda Londra? Está para dia 30 e 31 de março. Já agora parabéns pelos 17 anos da STEP. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. As pernas estão bem organizadas? Ah, não tem problema, nós trabalhávamos até as pernas. As pernas aqui? Não, não, as pernas estão natural, quase que não treino. Então, a de sunga não faz mal, pernas pequenas ou grossas não faz mal. O que importa é eu estar bem em cima da passareira. Boa sorte para vocês dois. Obrigado. Vamos esperar, esperar vocês verem no Moda Londra 2018. Lá estaremos. Homes e mulheres reuniram-se aqui no Xiam e Tukilamba para participar no casting do Moda Londra 2018. Até vem a isso. Veja o que há acompanhado, como vocês viram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.